Música Madrugada de sábado, no viaduto do Promorá, na zona sul de Teresina, os policiais militares do estado do Maranhão, aqui da cidade de Timor, do 11º batalhão em Timor, conseguiram fazer essa apreensão após uma intensa troca de tiros. Aqui um fuzil, um revólver calibre .38 reforçado, outro calibre .38, aqui explosivos, né? A quadrilha que trocou tiros com os policiais militares do estado do Maranhão, que estão aqui os policiais nesse trabalho, essa quadrilha estava pronta para fazer em Matões, na cidade de Matões, explodir caixas eletrônicas. Mas o reservado da polícia militar obteve a informação e os policiais entraram em campo e acabaram por trocar tiros com essa quadrilha, aqui já se aproximando de Teresina. E acabou que, no final, aqui em Teresina, nessa região sul, no viaduto do Promorá, conseguiram os policiais. Aqui estão os três. Os três estão aqui, nesta VTR, da Força Tática do Maranhão. A Força Tática do Maranhão e aqui o carro. O carro que eles estavam, na troca de tiros, ficou totalmente aqui esbaleado o carro. Os policiais, os peritos, já estão aqui no local, fazendo o trabalho. Os peritos da Polícia Civil. Aqui também muitos policiais militares, aqui de Teresina. Olha só aqui. Foi uma intensa troca de tiros na madrugada, aqui na capital. Os policiais, Polícia Rodoviária Federal também, já que aqui é um local que pertence, o perímetro aqui é Rodoviário Federal. Vou falar com... Cadê o Major? Ah, vou falar aqui com o Major, que está comandando aqui, o CPU. Comandante, como foi esse trabalho aqui da Polícia Militar, que se deslocou do estado do Maranhão até aqui, Teresina, fazendo a prisão desses elementos e tirando essas armas de circulação, comandante? A operação começou, na verdade, lá na cidade de Parnarama, quando os elementos assaltaram uma moto lá, levaram uma moto. Depois, em Matões, e depois a Polícia Militar conseguiu interceptar aqui, já na cidade de Timor, nas proximidades do Parque Alvorada, e conseguiu, quando na perseguição, interceptá-los aqui, mais ou menos, perto do Promorac. Então, aqui, houve troca de tiros, um dos elementos foi alvejado, está lá no HOT, e algumas armas foram apreendidas. Dentre elas, fuzil também, né? Teve uma metralhadora, metralhadora de grosso calibre, tem pistolas também, revólveres, e dinamite também. Dinamite, né? É, a intenção deles era fazer um assalto a banco, provavelmente explodir caixa eletrônica, de alguma cidade, eles não informaram onde são. Segundo a diligência da Polícia Militar do Piauí, os elementos são daqui, de Teresina, de uma vila próxima. Aqui mesmo, de Teresina? Aqui. Então, eles fizeram alguma parada por lá, vêm se esconder aqui, para depois fazer esse assalto a banco em algum local, em alguma cidade. Foi encontrado dinheiro com eles? Não, não. Acho que eles ainda iam fazer algum assalto, uma forma de evitar que esse assalto acontecesse, né? Agora, o outro que foi baleado, em que região do corpo ele foi alvejado? Nas proximidades do ombro. Com risco de vida? Não, isso não é informação, não. Não com risco de vida. Bom, aqui são as três pessoas que foram nessa tropa de tiros. Quem é que estava com esses explosivos aí? Era você? Bem-vindo. Vocês estavam vindo de onde, vocês? Matões. Matões? É? E aí, por que vocês estavam com esse armamento pesado, esses fuzis, essa metralhadora, esses revólveres, esses explosivos? Qual a intenção de vocês? Fazer um serviço, não deu certo, não iríamos embora. Explodir caixa eletrônica? É, para tentar, não conseguimos. Vocês foram tentar onde? Matões. Em Matões mesmo? Tinha informação de que lá tinha dinheiro, né? Caixa eletrônica de lá, tinha muito dinheiro. Não, não tinha informação não. Ou é devido à falha lá de policiamento, é isso? Não, não. Por que a escolha de ter sido lá na cidade? Porque é uma cidade pequena? É? Tem poucos habitantes? Não, não é isso não. É a primeira vez que vocês fazem isso? É? Não deu certo, acabaram sendo surpreendidos pela polícia, né? Vocês são de onde? Daqui de Teresina. Que região é de Teresina? É do Promorá. Promorá? Aqui do Promorá, né? E quando vocês estavam se aproximando de casa, foram surpreendidos pela polícia, né? Isso, senhor. Não tem nada a declarar. Você não tem nada a declarar? Eu não, senhor. Você tem passagem pela polícia? Não, senhor. Não? Você tem passagem? E você, tem passagem? Bom, então são três pessoas e o amigo de vocês, tem passagem, você sabe? Não sei, senhor. Sabe não, né? Não, senhor. Agora, ele foi alvejado, né? Foi baleado. Era ele que estava efetando disparos contra a polícia? Não atirou nada a ninguém, não. Bom, então aqui são três pessoas que na troca de tiros com os policiais militares do estado do Maranhão foram presos agora, tem um baleado e esse que está baleado, segundo eles, não tem passagem pela polícia. Nem eles também. O importante é que os policiais, nessa madrugada aqui de sábado, de Aleluia, conseguiram fazer esse trabalho. Polícia Militar do estado do Maranhão, 11º Batalhão, tirando armas, explosivos, circulação e elementos, inclusive um baleado aqui na capital.